Aumentou a satisfação dos usuários de aeroportos brasileiros. O índice de aprovação chegou a 85%. No último trimestre do ano passado, a satisfação dos passageiros dos aeroportos brasileiros foi a maior já registrada desde que a pesquisa começou a ser feita em janeiro de 2013. De acordo com o levantamento, 85% dos entrevistados consideraram como bons ou muito bons os 15 principais terminais do país, que são responsáveis pela movimentação de 80% dos usuários no Brasil. O aeroporto está muito bom. Depois da grande reforma que passou pelo evento da Copa, tem melhorado bastante. A qualidade melhorou bastante devido a essa reforma que teve. Está no estado muito bom. Eu acho que está favorecendo a todo mundo. O ministro da Secretaria de Aviação Civil afirmou que as avaliações são usadas como uma ferramenta de gestão para a melhoria dos terminais. No começo da pesquisa, dos 15 aeroportos avaliados, nós tivemos 5 aeroportos com uma nota superior a 80%. Hoje nós temos 12 aeroportos com uma nota superior a 80%, um índice de satisfação geral de 85%, o que sinaliza que os aeroportos brasileiros como um todo têm evoluído. Os gestores aeroportuários, sejam os gestores públicos ou privados, têm utilizado a pesquisa para sistematicamente melhorar sua performance. Nós damos transparência absoluta, então eles avaliam cada linha da pesquisa e verificam aquilo que podem evoluir. Foram avaliados 48 itens, como instalação de equipamentos de acessibilidade, limpeza do ambiente, tempo de espera no check-in e para restituição de bagagens. A nota média dos aeroportos, numa escala de 1 a 5, chegou a 4,16, o maior nível da série. O aeroporto de Curitiba é o mais bem avaliado atualmente, seguido de Campinas e Guarulhos. Já o de Manaus é o que apresentou a maior evolução ao longo dos três anos de pesquisa. O aeroporto de Brasília também é um dos que mais avançou. Aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, um dos itens mais bem avaliados pelos passageiros são os painéis com informações dos voos, que são bem amplos, e estão distribuídos por todo o terminal. O check-in também teve destaque em dois quesitos, pouco tempo de espera nas filas e eficiência dos funcionários. O atendimento melhorou muito em vista de antigamente. Tenho a impressão de que os terminais novos, da maneira como ficaram lá colocados, eles estão funcionando melhor do que no passado. Aquelas esteiras horizontais, elas realmente permitem que se adiante um pouco o trajeto até os portões. O ministro da Secretaria de Aviação Civil destacou que o governo federal tem avaliado formas de melhorar ainda mais os serviços prestados aos passageiros. Passagens a preços menores e possam oferecer mais voos, como por exemplo, o direito da bagagem. Às vezes a companhia pode oferecer um preço menor para o passageiro que carrega apenas a bagagem de mão. A regulação do direito de desistência da compra da passagem. A ANAC, que é a agência reguladora, vai colocar em breve em audiência pública, nas próximas semanas em audiência pública, algumas dessas medidas. E o intuito é promover no Brasil um ambiente de concorrência para que as empresas aéreas possam crescer, oferecer mais voos e que possivelmente novas empresas possam também vir para oferecer cada vez maior quantidade de rotas e de voos para os passageiros brasileiros. Legenda Adriana Zanotto